Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. E hoje nós vamos ver um vídeo. Esse vídeo me traz uma ponta de dúvida. Uma ponta de dúvida. Porque muitas vezes, quando você pega uma pessoa de sopetão, você não dá a ela o tempo de pensar. E foi isso que o policial fez. O policial militar, capitão da Polícia Militar de São Paulo, que num sopetão desse entregou a arma para a namorada, ou a suposta namorada dele, e ela matou uma outra menina que morava com ela no apartamento. Diz ela que matou por causa de brigas, por contas. Sabe quando você tem que repartir tudo? Metade para você, metade para mim, metade para você, metade para mim, de quem mora junto. E a briga foi nesse sentido. E ele, quando ela pede a arma, ele entrega, foi esse sopetão. E o capitão está enrolado. Porque, na verdade, ele agora tem que responder por um crime. Ele pode perder o serviço dele na corporação, o trabalho dele na Polícia Militar. Mas, quando ele foi interrogado, ele disse ao delegado que ela o abraçou e pegou a arma sem que ele percebesse. Mas não foi isso que aconteceu, porque você vai ver no vídeo. E, infelizmente, o capitão mentiu. E, depois que ele percebeu que ele deu a arma para ela, ela saiu correndo e matou a amiga, eles fugiram no carro dele. O nome da que matou? Nayara Lopes dos Santos, a namorada do capitão. E quem morreu foi a Kathleen Lorraine Carvalho. E elas moravam juntas e se desentenderam por contas a dividir. Gente, olha, foi uma tragédia que aconteceu, mas foi esse sopetão. Ela chegou, me dá a sua arma. E ele deu. E ele, infelizmente, mentiu para o delegado. E as câmeras não mentem. Uma triste história e uma tragédia. Vamos ver o vídeo? Vamos lá? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações e comente. Por que, Bate? Porque se ele não tivesse cedido a arma, nós não teríamos homicídio. Não haveria homicídio. Ele foi totalmente irresponsável. Não é contra o comportamento de um oficial de corporação. O capitão tem uma função importante no oficialato da pele, Bate. E aí E aí Se inscreva no canal.